Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Antes de tudo, se tiver algum barulho no vídeo, eu peço desculpas porque o meu vizinho está em obra, tá? Hoje a nossa aula é sobre gestação e parto, é a aula 10 da apostila de bovinos, tá bom? Por que essa aula é bem importante pra gente? Porque pensando em vista do produtor de leite ou de carne, ele tem que ter cada vez mais crias. Então, se as vacas dele engravidam cada vez mais, num período bom, que não tenham nenhum problema gestacional, ele lucra com isso, é bom pra ele. Cada vez tem mais leite, cada vez tem mais crias pra reproduzir e é isso, tá? Aí, a gente começa lendo a apostila e a apostila diz que a gestação dura mais ou menos de 280 a 290 dias. Se a gente for colocar isso em meses, vai dar mais ou menos 9 meses como ser humano, legal, né? Então, quando a vaca está prenha, a gente tem que saber que ela está prenha. Por quê? Porque é importante pro produtor saber quando que a vaca teve uma boa monta. Lembra que na aula passada a gente conversou sobre métodos de reprodução? Então, lembra que tem a monta natural, a inseminação artificial. Então, são métodos que são usados pra que a vaca fique prenha e tenha um filhote. Então, é muito importante pro produtor saber se deu certo. Então, como que a gente sabe se deu certo? Via ultrassom ou palpação retal? Porque daí a gente vê se o útero está aumentado ou alguma coisa assim. Mas, geralmente, o ultrassom é menos invasivo e hoje em dia está sendo bem utilizado também nas fazendas. É importante o diagnóstico da gestação pra melhorar também o manejo do animal. Já que a vaca, ela está prenha, é importante mudar a nutrição dela, o manejo nutricional, porque ela precisa de mais energia do que o normal, já que ela está gestando ali e tem uma nova vida dentro dela. Então, toda a energia que ela usaria pra ela mesma, ela vai ter que ter mais energia pra usar com o feto. Então, é importante saber quando ela está grávida pra poder mudar a dieta dela. Então, também é importante pra saber se a monta ou a insuminação deu certo. E tem indícios que a vaca está grávida, está prenha, tá? As glândulas mamárias, elas podem aumentar. Então, quando os tetos da vaca, eles ficam mais edemaciados, mais inchadinhos, quer dizer que ela pode estar prenha. A nutrição da vaca é muito importante pra produção de leite. Por quê? Porque, como a gente vai ver mais pra frente, o leite, ele tira muita energia do animal pra ser fabricado. Tá? Quando a gestação está chegando ao fim, separa-se esta vaca das outras, por causa de... Pra gente prevenir acidentes. A gente pega a vaca que está preenha, põe em um piquete diferente e deixa ela lá até ela parir. Agora, a gente vai falar do parto. O que é o parto? Como a gente define o parto? É o nascimento do feto, mas a expulsão da placenta. Então, o bezerro, ele vai nascer e aí, algumas horas depois, a placenta também vai sair. Se essa placenta não sai, a gente tem alguns problemas, a gente vai ver mais pra frente da aula, tá? Mas o nascimento, o parto, ele é definido como nascimento do feto, mas expulsão da placenta. O feto, ele nasce com as patas dianteiras e a cabeça pra frente. Então, ele vai ter as patas da frente, as patas dianteiras, ele vai esticar e ele vai sair assim. Ele vai esticar as patas e ele vai sair com a cabeça pra frente. Se ele não estiver nessa posição, tem problema, então aí vai ocorrer alguns problemas no parto. A vaca pode até vir a óbito por causa disso. E aí, a gente chama de parto distóxico, quando tem problemas no parto. Aí, o parto distóxico, ele pode ser de origem materna e de origem do filhote também. Se for de origem materna, pode ser hormonal, pode ser porque a passagem que o filhote, ele tem que passar na cérvix pra sair, seja pequena e o filhote é muito grande, e aí é um problema da mãe. Ou se o filhote, ele tá numa posição errada, também pode ser um parto distóxico por via do filhote daí, tá? Então, lembra, parto distóxico são partos com problemas, tá bom? Que não tá bem o parto. Tem algum problema no parto e aí são os partos distóxicos. Quais são os sintomas que antecedem o parto? Aumento do úbere, tá? Então, como eu falei, os tetos da vaca, eles ficam mais edemaciados. E saída de líquidos também. Quando tá perto do parto, começa a escorrer um líquido da vagina da vaca e isso é normal. O parto da vaca, ele não é rápido. Ele pode levar normalmente, naturalmente, sem problemas, até 10 horas. Então, imagina, uma vaca, ela pode levar até 10 horas pra parir e isso é normal pra ela. Mas uma vaca com problema, passou de 10 horas, ela tá, sei lá, 15 horas com que o feto tenha saído, aí tem que chamar o veterinário pra vir ver o que tá acontecendo e talvez fazer uma atração ou uma cesareana na vaca. A expulsão da placenta é até 12 horas depois do parto. Então, se ela não saiu também, a placenta, e até 12 horas depois que o filhote saiu, é um problema. E a gente também tem que chamar o veterinário pra isso, tá? Agora a gente fala do bezerro. Logo quando nasce, o bezerro, ele pode ter alguns problemas, como, por exemplo, a via respiratória dele tá entupida. Aí a gente tem que limpar os mucos das narinas do bezerro, pode ser com um dedo ou com algum pano. E também, se ele não procurar o colostro, é um problema. O que que é o colostro? É o primeiro leite que ele toma da vaca. É muito importante porque tem anticorpo pra várias doenças e tudo mais. Então, se ele não procura o teto da vaca, da mãe dele, pra tomar, a gente tem que conduzir ele, colocar ele pra tomar esse leite. Tá bom? Agora a apostila, ela fala sobre os partos distóxicos. Pode ocorrer por causa do quê? Posição errada do bebê, é um dos problemas. A cervix, por onde o bebê passa, pode ser pequena. A falta de hormônio do parto. A vaca tá com um hormônio baixo e aí não vai ter contração, então é um problema também. E a falta de força. Às vezes a vaca tá muito cansada, ela teve uma gestação que não teve uma nutrição suficiente e aí ela tem falta de energia e ela fica muito cansada e daí talvez ela não consiga expulsar o feto e aí também é um problema, tá? Aí a gente fala de problemas comuns na gestação. Problemas de modo geral, tá bom? Aí o primeiro que a apostila fala é a cetose. E a síndrome do fígado gorduroso. O que é isso? Tem o balanço energético da vaca. Tá bom? O balanço energético é eu comi a comida, eu sou uma vaquinha. Aí eu comi a comida, eu não tô grávida também, comi a minha comida, passei o dia fazendo movimentos, passando minha vida normal e aí eu gastei essa energia que eu comi, mas aí eu reponho comendo mais energia e aí fica tudo bem. Meu balanço energético tá bem. Agora eu sou uma vaquinha que tá em gestação. Eu comi a minha comida e aí eu preciso me nutrir e nutrir o meu feto. Ou seja, eu tenho a minha nutrição, a nutrição do meu bebê e aí isso gera um gasto energético muito maior do que eu comi. Eu comi a minha comida e gastei toda ela. Eu não tenho nenhuma reserva. Aí a cetose e a síndrome do fígado gorduroso acontecem. Por quê? Porque eu comi a minha comida, gastei toda a energia que veio da comida e aí eu preciso usar as minhas reservas. Então eu uso as gorduras, reservas de gorduras que tem no meu corpo pra produzir energia pra mim e pro meu feto. Então quando o organismo da vaca ele precisa usar a energia que tá lá estocada ocorre a cetose por causa dos corpos cetônicos que isso gera. Quando ela usa gordura gera os corpos cetônicos e isso é um problema. Tá bom? E como que isso pode ser... Pra que isso não ocorra a gente tem que ter um bom manejo nutricional dietético antes do parto. Tá bom? Então tem que começar a dar uma dieta muito mais rica pra vaca antes dela parir. Pra não ter nenhum problema assim. Então, soube que a vaca tá prene, a gente já começa com uma dieta diferente pra não ter essa perda energética e não ocorrer cetose. Tá bom? Tchau. Tchau.